DJ Mandrake 100% Original Tava na 17, muito louco de skank Chegou uma novinha querendo sentar pro bonde Logo me aproximei, pôs ela pro cantinho Se tu quer dar pro bonde, primeiro tu dá pra mim Se tu quer dar pro bonde, primeiro tu dá pra mim Se tu quer dar pro bonde, primeiro tu dá pra mim Foi porque Cinderela, um conto de verdade Foi porque Cinderela, um conto de verdade Só que não perdeu sapato, perdeu foi a virgidade Só que não perdeu sapato, perdeu foi a virgidade A mina parece santa, mas a mente tem maldade Foi bumbum, tchau, bumbum, tchau Poxa o cabelo dela e depois tá aqui do pau Bumbum, tchau, bumbum, tchau Dê um tapa na tua bunda e depois tá aqui do pau Bumbum, tchau, bumbum, tchau Dê um tapa na tua bunda e depois tá aqui do pau Fala que ela quer foder na pele, que ela quer foder no pelo Então senta no piro do nego Então senta no piro do nego Então senta no piro do nego Mas mulher que não tem segredo Foi porque Cinderela, um conto de verdade Foi porque Cinderela, um conto de verdade Só que não perdeu sapato, perdeu foi a virgidade Só que não perdeu sapato, perdeu foi a virgidade A mina parece santa, mas a mente tem maldade Foi bumbum, tchau, bumbum, tchau Pois tem o cabelo dela e depois tá aqui do pau Bumbum, tchau, bumbum, tchau Dê um tapa na tua bunda e depois tá aqui do pau Bumbum, tchau, bumbum, tchau Dê um tapa na tua bunda e depois tá aqui do pau Que ela quer foder na pele, que ela quer foder no pelo Então senta no piro do nego Então senta no piro do nego Então senta no piro do nego Foi mulher que não tem segredo Sente no piro do nego Então senta no piro do nego Sente no piro do nego Foi mulher que não tem segredo DJ Mandrake, 100% Original Tchau, tchau.